E eu te mostro o refém, eu sei que você quer E aí, eu sinto o lugar, só que você não aceita Sem atistir, tu irá, então Fica, chega, vem Fica, que que eu sei Fica, coisa louca Mas só de castigo, mas só pra chorar Fica, chega, vem Fica, que que eu sei Fica, coisa louca Mas só de castigo, vai tá reclamando Mas só de castigo, menina, vai tá reclamando Mas só de castigo, menina, vai tá reclamando Mas só de castigo, menina, vai tá reclamando